A CIDADE NO BRASIL E que fizesse muita diferença E aí eu brinco, eu fiz outro MBA Eu li 10 livros em 2 meses Eu li trocentos artigos Falei com todo mundo que eu conhecia Para ir fazendo a cabeça mesmo E aí eu dei a sorte A muita sorte De conhecer o meu sócio Davi Ele estava vindo de um outro ângulo Completamente diferente, ele era investidor Ele trabalhava para um dos maiores fundos Que é o Secorre de Venture Capital do mundo E ele Diferente de mim, ele sempre quis empreender Era uma coisa que ele tinha muito certa Na cabeça dele E aí ele saiu do Secorre para empreender E eu tinha saído do banco para fazer alguma outra coisa E eu não saí para montar o Nubank Eu não saí porque eu queria montar uma startup Gente, esse glamour aí Fintech como termo não existia Unicórnio não existia, nada existia Quase 10 anos atrás 2013, eu estou voltando aqui Eu não usava o WhatsApp ainda Eu não usava o Uber É isso, essas coisas todas estavam meio que começando Era engraçado Faz quase 10 anos Mas era muito diferente a realidade naquela época E ele calhou de estar procurando uma pessoa Que complementasse ele muito bem Do tipo que fosse Ele é gringo Enfim, ele é colombiano Mas foi criado na Costa Rica Morou nos Estados Unidos há muito tempo Já estava no Brasil há algum tempo Mas é diferente Então ele queria alguém que complementasse Que conhecesse muito profundamente o mercado Os consumidores Que tivesse essa experiência Então, deu muito certo Eu lembro que Quando a gente se conheceu Eu já tinha algumas outras propostas Também já pintando Eu lembro que essa era De longe A maior roubada que eu falo Assim Era nebuloso Não, não tinha nada Eu brinco que era assim Eu comecei Eu falei Ah, legal Mas já tem capital? Não A gente está levantando Tá, mas já tem CNPJ? Não, não Ainda não abrimos Ah, tá, mas já tem equipe? Não, também não tem Ah, mas já tem Só Não Era uma ideia praticamente É, era um sonho Um conceito assim Aquela história Uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Era esse começo, entendeu? Não, isso é muito doido Porque parando pra pensar aqui Volta pra 2013 O Brasil com 80% do crédito Na mão de cinco grandes bancos Aí de repente Ele é colombiano da vida Colombiano Colombiano chega pra você Você está naquele período Pra ver o que vai fazer Você vai procurar emprego Você não vai falar Vamos fundar um banco É muito doido E você fala Vamos Vamos embora Um banco digital, né? Não, foi muito doido mesmo Porque ao mesmo tempo Eu entendi como maluco era o negócio Mas por outro lado Eu lembro de Assim, eu conheci o Davi Numa quinta-feira, né? A gente se encontrou num café Ficamos conversando Meio, umas duas horas e meia Era fim do dia Chegou uma hora assim Que eu precisava ir pra casa, né? Tipo, meu, eu tenho marido, né? E tal E eu lembro que eu deitei a cabeça no travesseiro Eu falei assim Ferrou, né? Tipo, eu vou ter que fazer isso Pode falar palavrão aqui? Não, pode Se não pudesse, a Malu não era roxa Eu não sei Bom, eu lembro de falar assim Cara, fudeu Eu vou ter que fazer esse troço, sabe? E era muito louco mesmo Eu lembro de conversar com meu marido Tipo assim, até ele entender O que eu tava falando, sabe? Seu marido é do mercado também ou não? Ele foi consultor Ele fez uma trajetória parecida comigo Ele estudou no ITA Ele é engenheiro Aí ele fez muitos anos de consultoria Também fez MBA nos Estados Unidos Mas hoje ele é executivo E não do setor financeiro, né? Mas tu falou pra mim em ITA Eu já pensei Cabeçudo É, meio doido O cara fez ITA e MIT, gente Entendam a situação Pra me aguentar tem que ser, né, gente? Entendam essa situação Mas eu lembro de falar assim Cara, é muito louco É muito arriscado Mas se tem alguém nesse Brasil Que conseguiria fazer esse negócio Sou eu, sabe? Tipo assim, eu tinha muita certeza E eu falei isso pro Davi, pro meu sócio Eu falei assim, bicho A sensação que eu tenho É que eu me preparei a vida inteira Pra esse momento Sabe? Muito louco E era isso Tipo assim, a gente Teve que pôr muito dinheiro do bolso No começo Sim Porque a gente já tinha Meio que um Seed money, né? Um capital semente Que a gente fala assim De uma primeira rodada Meio que combinado Mas assim, até o dinheiro Até a gente abriu o CNPJ Até a gente abriu a conta em banco Até a gente assinar todos os papéis Até esse dinheiro chegar no Brasil Foram meses Então assim Botei muito dinheiro do bolso Ele também Ah, o primeiro dinheiro Veio de fora, então Todos os dinheiros vieram de fora A gente nunca teve nenhum investidor local Mas veio tudo de fora Não, imagina o local Porque, amor O setor bancário é um oligopólio Sim, sim É dominado por poucos As pessoas riam da nossa cara E gigantescos bancos Pois é No Brasil Então, é legal de ver isso Imagina falar Você vai competir Eu não tinha noção Você chega lá pra buscar dinheiro Pra investimento E fala Vai competir com quem? Com Itaú Com o Bradesco Com o Santander Com a Caixa E com o Banco do Brasil O cara fala Tudo bem, boa sorte É, sucesso Mas o meu dinheiro você não leva É verdade E eu já ouvi uma história Eu não sei se eu ouvi alguém falando Ou se eu li Que o Davi Ele teve essa primeira ideia do Nubank Porque ele é colombiano E foi tentar abrir conta aqui no Brasil E foi uma burocracia muito grande Ele falou Não, tem como isso ser mais simples Foi isso mesmo? O insight dele? Esse foi certamente um dos pedaços É Porque assim Ele vindo do Sequoia Ele tava vendo assim Da primeira fileira Tecnologia ser usada Pra mudar completamente Várias indústrias, né Hotelaria Transporte Né, enfim Várias outras E ao mesmo tempo Ele como gringo aqui no Brasil Ele começou a olhar e falar assim Meu, um país desse tamanho Com esse tanto de gente Cara, esses caras Enchendo o rabo de dinheiro Né, ganhando dinheiro pra caramba Oferecendo uma experiência péssima Porra, por que que ninguém tenta fazer diferente, sabe? Mas é isso Assim, aqui no Brasil As pessoas riam da nossa cara Tipo, eu não vou citar nomes Mas assim, a gente falou com muita gente Grande Você pode citar nomes se quiser Vai ser legal Dá uns cortes legais Vocês vão achar legal Não, mas eu não devo Melhor não É, mas assim A gente falou com pessoas muito Muito E que a gente admira Que são pessoas muito inteligentes Muito influentes aqui no Brasil Sempre olhavam pra nossa cara E falavam Meio isso Olha, boa sorte, cara Mas assim Sinceramente Vocês não vão passar Do mês que vem, cara Impossível A gente ouviu de muita gente Até que Isso já achava que era meio exagero, né Mas que a gente ia ter que andar com segurança Que é um, sabe Tipo assim Que vão fazer alguma coisa com a gente, sabe? Isso também a gente achava que era um pouco exagerado, né Brasil, não é Mas foi isso Era um negócio muito doido Mas a gente tinha essa certeza A gente falava, cara Não é possível que a gente está condenado A pagar os maiores juros do mundo As maiores tarifas do mundo E ter uma das piores experiências do mundo A gente falava Pô, a tecnologia está sendo usada Para tanta coisa, né Não é possível que a gente não consiga desenhar Uma experiência diferente E aí você está falando Pô, comecei a entender aqui Um pouco da potência do Nubank E as pessoas perguntam muito para a gente Falam assim Ai, meu, qual que é o segredo? Como é que vocês conseguiram? E assim, na prática O que a gente fez Foi muito diferente do que existia Sim Né Eu lembro que Falei muito para o Davi no começo, né Falei, olha Se prepara É legal Acho que dá para a gente fazer Mas é o seguinte A gente vai ter que Gastar muito dinheiro com marketing Muito Porque assim Aqui Todo mundo odeia banco Assim, os bancos não são amados em lugar nenhum Mas no Brasil eles são especialmente odiados, né Exatamente Porque a experiência é horrível Eu catei ele e falei assim Ó, vamos digitar aqui, ó No Google Eu odeio banco Dá uma olhada aqui Deixa eu te mostrar o que que sai Aquilo Tipo, um esgoto da internet Assim, as pessoas vomitando ódio, né E cartão de crédito, então Que era o que a gente estava fazendo Tipo, nossa As pessoas, né Tipo, era o vilão Assim, o vilão do vilão, né E Mas o que aconteceu Surpreendeu a gente muito Porque quando a gente colocou Alguma coisa que era Substancialmente diferente Melhor, né Na rua As pessoas estavam fazendo fila Assim, batendo essa porta Por favor, eu quero ser seu cliente, né Que era, você deve lembrar Talvez lembre-se da lista de espera Que a gente tinha aqui no Brasil Era convite no começo É, assim Com o meu cartão aqui Aí, ó Eu Preciso já armar uma outra violeta aí Pra você ir pra uma loucão Pois é Eu tenho cartão 10? Eu não tenho, amor Do Nubank você não tem Mas é porque o meu cartão é seu, amor Eu demorei pra entrar no Nubank Acho que eu virei cliente em 2016 Ou 2017 Eu não lembro Vocês começaram com o cartão quando? É, a gente lançou o cartão Quando a minha primeira filha nasceu No mesmo mês São gêmeas, né Eu falo É, 2014 É, então Até que entrei no começo Não, mas foi um ano só Depois da ideia Foi menos de um ano Gente Foi rápido Foi muito rápido A gente tava emitindo os primeiros cartões E fazendo as primeiras transações Ok